Futebol é aqui, na Rádio Clube. 1.120 A bola vai pro goleiro Luiz, se complicou Luiz, sobrou pra Nicola, bateu pra boca do gol! Gol! É gol, é gol, é gol! Braço! Gol! Gol do São José! Gol do São José! É Nicola, aproveitando a falha do goleiro, o goleiro tentou sair jogando, Nicola chutou, a bola foi pro fundo do gol, está aberto o placar aqui do Martins Pereira, Nicola, Nicola, é o São José na rede, São José sai na frente aqui do Martins Pereira, não tem sim! Gol do São José! Gol do São José!